Finalmente a cevada cresceu, Pia, nós já podemos colher, mano! Ah! Não, peraí, eu esqueci que não ia pra fazer, não. Não, não é pra falar, tem que falar. Já, nós temos que colher, Gizibar. Assiste, pesada. Tá crânico, né, querida. Temos de volta aqui com o Gisselberg, Gisselberg, né, esse mapa que vocês tanto curtiram. E, ô, Fost, vamos ter que colher esse aqui, Pia, porque ontem, o que nós fizemos? Ontem nós colocamos plataforma nova, colocamos cabine nova nas nossas colheitadeiras. E por que que tu tá se escondendo na cevada, Pai? A cara vai fazer de cobra pra tu cair em cima. Pai, alça, sai? Não, não, depois dessa eu até vou colher, hashtag cobrinha. Ó, Zé, eu vou colher um pouquinho na câmera interna pra testar a minha cabine nova. Ficou massa a tua colheitadeira, Pai, do céu. De lado, do cima aqui, não tão vendo? É que assim, se eu tivesse deixado a cabine da mesma cor da colheitadeira, eu acho que não ia ficar tão legal. Ela ficou legal porque eu coloquei, tipo, parece um bege, né? Não chega a ser branco, é um bege esse aqui, né? Ah, deu chove. Que cor que é essa aí, Fost? Eu acho que é um bege a cor da roda, né? É, eu tentei colocar a mais parecida possível. Mas, é o nóis que voa, vamo embora. Vamo lá, vou meter ficha na colheitadeira. Começa aí a colheitadeira. Dá pra regular a altura da barra aqui, Zé, dessas máquinas? Uma linha até, dá pra botar pra frente e pra trás e pra cima e pra baixo. Deixa eu ajeitar então, vamo ajeitar. O meu já tá tudo erguido aqui, Zé. Tu ergueu tudo? Ah, é que ela erguei pouco, né? E tu botou tudo pra frente? Não, acho que não. Ou tu colocou na metade? Deixa eu olhar como é que tá a tua. Deixa eu desenhar. A tua tá pela... Não, tudo pra frente é aqui, ó. A tua tá quanto? Tá metade? Tá um pouquinho aqui, ó. Tá um pouquinho, um pouquinho. Deixa eu vertar então um pouquinho a minha. Ó, pra ser umas máquinas antigas e ter como configurar, tipo, a altura e a distância do maminete, cara. Tipo, não manualmente, mas tipo, no hidráulico ali, já é... O Foster, eu não tô mexendo no pó, homi. Ai, que delícia, velho. Ah, o Foster vai usar focinheira, igual ele falou ontem, né? Vamos usar focinheira no Foster. Ah, peraí, peraí, eu esqueci da palha, Zé. É, deixa eu tirar da palha, Zé, porque acho que vamos pegar e vamos vender a palha, né? Vamos juntar a palha aqui pra vender, ver se a gente ganha dinheiro, no meio de ganhar dinheiro. Eu perdi ali na frente, ó, eu piquei sem querer? Não, tudo bem, só um pedacinho. Ai, que pena, homem. Olha, não é mais viável antes pegar um, já ir recolhendo e o outro recolhendo, Pia? Não, porque assim a gente colher é mais rápido. Quanto mais rápido a gente colhe, mais rápido a gente produz. Ah, esse campo aqui é rapidinho pra colher com essas máquinas aqui, elas rendem? Mesmo ela sendo pequenininha, pesada. Vocês lembram da nossa colheita do girassol? Como que foi bonita aquela colheita, Foster. E outra, olha, as beterrabas também já estão brotando, ó, olha aqui. Estão grandinhas, já tá vertidas aí, né, Zé? Ah, só esperar elas crescerem pra colher. É, lembrando, apesar de que, tipo, a beterraba é uma das culturas que a gente trabalhou muito pouco. Acho que desse ano, tipo, pra cá, um ano atrás, Foster, até hoje, a gente ainda não mexeu com beterraba, a gente mexeu com batata e algodão, eu acho que era, né? Fabinho mexeu com batata, pesada. É, mexeu com as batatas, pesada, mas o resto eu acho que não, né? Ou será que foi não, né? Eu sei, mas não. Acho que não. Ficou muito linda essa colheitadeira aqui, mano, coloca... Com a... A plataforma? É, a plataforma. E a visão que ela tem pra você colher, cara, é muito da hora essa visão aqui, cara. Dá até dó de vender essa colheitadeira, mano. Dá dó, né? Pega o enrosquinho na rocha aqui, se eu fosse sem querer. A rocha? A rocha. Pô, próximo plantio, sabe que a gente tem que plantar? O quê? A gente não plantou ainda soja e nem canola, cara. Nem soja, nem canola. Milho também. Só que essa semada aqui não era pra dar de comer pras galinhas que nós plantamos? Então, pelo tempo, pra dar pras galinhas, a gente vai colher e tirar a palha. Depois que a gente vai alimentar com as galinhas, a gente pode plantar o soja. Ah, falando nisso também, Zé. Aí a gente pode guardar um pouco dessa beterraba no chão pra gente tratar os porcos, cara. Os porcos, dá pra tratar com essa beterraba ali? Sim, os porcos, beterraba, milho, canola, soja, trigo. Mãe, então vamos, Zé, vamos. E outra, eu ia te falar. Tipo, nós compramos um saco de comida pras galinhas pesada no último vídeo lá. No último, não. Uns três vídeos atrás aí, ou dois. Não lembro. Porque o Foch falou, por enquanto que a gente vai, tipo, plantando, depois colher tudo isso daqui, as galinhas já vão começar a reproduzir o ovo. Porque assim, galera, ela não vai produzir se você não alimentar ela, né? Lei da vida. Então, a gente primeiro vai pegar, vender o que vai dando lá, e depois, tipo, isso lá vai se pagar, Foch. Essa comida dela vai se pagar. Ah, essa parte é boa. Uma própria cevadinha pesada. Só... É isso que eu vou tirar uma print e peço um girassol no meio. O Foch, tem essas pedras desse mapa aqui, é complicado, né? Essas pedras aqui da Darossa aí. É, eu vou deixar pro Fabinho, galera, recolher a palha que ele tá fazendo. Olha a diferença da minha palha que eu tô fazendo e a do Fabinho ali, ó. Mas é por causa da Darossa, Zé. Eu quero ver o Fabinho recolher a palha. Ó, aqui já não colheu, ó. Aqui já não colheu, tá vendo? Deixa eu ponendo, então. Deixa eu ponendo. Por que que a minha máquina não colheu aqui e a tua colheu? É... Do campo, ó. Ela tá dizendo que não é nosso. Ah, tá. Do campo não é nosso. Entendi. Ah, a máquina já vai encher? Essa cevada aqui tá rendendo? Então... É porque eu espalhei fertilizante nela, lembra? A minha tá 96%, caraca! A minha tá rendendo porque eu espalhei fertilizante. A pesada viu eu lá com o fordão. Encheu, calma. Espera, Fabinho. Calma. Deixa o Nene dar uma rosinha aqui que a minha encheu. Pô, esse aqui tá patinando mais porque me enroscou na tua. Olha o animal, você tá erguendo a minha máquina, palhaço. Ai, desculpa, eu não vi. Eu tava erguendo a barra de corte, Zé. Ó, esse aqui rendeu mais que o Centeio, Pia. Lembra que o Centeio a gente deu uma volta na roça pra andar 100%? Uma rocinha inteira. Cadê o nosso de box, Zé? Tem que ir lá buscar ele. Aham. Vai dar o nosso de box. Eu vou encher a janinha que tá quase cheia também. Beleza? Aham. Tira ela, você passou aí aquele pedacinho lá, Zé. Tá, pegar o teu pedacinho aqui? É, você não vai encher quantos porcentagem tá a tua? 84%. Vai mais um pouquinho ainda. Vou logo encher. Deixa eu só pegar a barra de corte inteira. Eu vou um pouco ali pra frente e já vai encher, Pia. Aí sim. Deixa eu ver aqui, ó. Passa pra cá. Pia, muito motorista, galera. Não, não tenho. Quem que é motorista? É outro? Deixa eu gostar aqui, ó. Fofa, você está com uma tosse seca ao menos que tu tá bem? É, eu tô bem. Só se a tosse seca aí que parece que... Tô se seca agora. Ó, decora aqui com a minha máquina pra tu ver a cabine dela, Fofa. Que mais que é? Vem aqui que eu ia pra você ver. Dá uns graus nela. Sério, olha só que da hora que ia ser a cabininha. Pô, ficou da hora de colher essa cabininha. A visão da plataforma tá boa também, Pia. Agora que eu percebi, parece que ela ficou com uma película preta. Ela não tinha isso antes. Pois é. O que que deu? Olha que show, cara. Será que é sujeira? Não sei. No mínimo? Olha o pó que você já tá deixando de ir na laia. Nossa, é pesado. Por isso que eu digo, você tem que usar a fucinheira pra poder coer sem cabine. Ah, vou falar a fucinheira. Não, mas ela tá quase cheia. Já foi, achei. 97%. Será que eu trago o trator pra cá ou vamos levar ela pra lá? Traga, traga aí, traga aí. Tá no fordão? 9, 9. Aham. Alguma coisa. Lembrei daquela música agora. 9, 9. Esse é o telefone que tocou. Vamos lá, pesada. Colheita de cevada frenética. Essa cevada é pesada. Nós já começamos com a inscrição dos animais, igual eu falei pra vocês antes. Primeiramente as galinhas com o galo Maraquias. O galo que vai ter 15 galinhas por enquanto. Daqui um dia, apesar, quando a gente tiver mais comida, nós vamos aumentar a nossa frota de galinhas, né, Fasta? Ah! Nossa, f... Não, o estoque... O jogo fala que é o estoque de galinha, Fasta. Esqueceu? Oxe, essa ideia foi dele. Tu não lembra que tava escrito em estoque? Tá escrito lá no galinheiro? Ah, não, não. Pior que não vi, não cheguei a ver. Vai lá no galinheiro e depois aperta R. Lá nas galinhas fala galinhas em estoque. WTF, agora virou produto pra ter galinha em estoque, tá ligado? Vamos estocar galinha. Fazer um palhaço pra mim. Mara, afastão, continua. Ah, que delícia, cara. Que delícia tá essa colheita de cevada, né? Continua colhendo no exército, pera pra você ir. Pera, pera. Deré, 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 deram, 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 Bip, Bip, Bip. Ó a rocha, cuida da rocha. Vira a direção. A rocha, a rocha. Opa, opa, perdi a direção. Aí, voltou, 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 beleza, beleza. Perdeu uma daí, tu achou ela? Eu achei no meio da rocha, ó. Paias, né? Olha só que delícia, Flash. Ô Flash, eu não sei se depois mais tu vai querer, tipo, estender essa colheita aqui, se tu quer fazer em vídeo, porque tem vezes que a pesada eles falam pra nós começar, mas não terminar elas em vídeo, porque fica aquela coisa monótoma, né? De ficar colhendo e falando em malakias, né? Um paiaço. Porque a pesada já fala, fala em Crazy Foster, ah, aqueles que falam de malakias. Ele é um paiaço. Meu pai falou que eu tenho que usar fone de ouvido pra assistir. Verdade, pesada. Nunca assistam que fosse Crazy na sala com seus pais, usar fone de ouvido. Brincadeiras à parte. Cara, a Fabinha é mó amigão, hein? É, amigão. Não, brincadeira fácil, tá forte? Vamos fazer assim, vamos continuar aqui com essa colheita aqui em off, pra não ficar igual a gente que se fala. Não, calma, Zé, calma. Nove minutos de vídeo e a galera vai matar nós. Vamos fazer uns dez minutos, mano. Da onde? Nove minutos e trinta e cinco, fi. Calma aí, amigo. Mas eu sou um paiaço. Fazer um vídeo de nove minutos e a galera vai... Sabe o que que eu tava olhando? Tá nóis na paulada. Pô, eu tava olhando o DirectX 11. Era paiaço mesmo. 52? Eu li errado. Que número que tá o teu? O meu tá 52. No DirectX? O que que é esse número do DirectX ali que aparece lá embaixo? Eu não sei também o que que é. O meu tá 51. Cravadinho de 51. O meu tá 52, cravado de 52. Cara, nós temos que descobrir. Tá escrito DX11 51. Será que é uma taxa de FPS? Meu DX11 52. Qual, qual, qual DX que é o teu, 11 ou 12? DX11 52. O jogo nem tem esporte, o DirectX 12 é paiaço. É, é, é 11. Eu esqueci desse detalhe. Anima. Ó, mas uma coisa que eu achei interessante é que aqui é o DirectX 11, mas no Form 15 ele é... É OpenGL, cara. No Form 15, mas é que é mais antigo, né? E não tem como se fosse rodar o DirectX 11 nem lascando, cara. Não tem. E até no DirectX fica bem mais bonito, mano. É bem melhor também pra rodar e tudo, ficar mais leve e tal. Mais lisinho, né? É tipo o meu malaquismo quando joga um guspinho assim, fica bem lisinho. Joga o quê? Um guspinho. Que nojo, velho. Que nojo, você faz isso que eu sei, amigo. Que nojo, Foch. Olha, Fabinho, ele usa o lubrificante. Que louco. Ô, pera aí, que nós estamos falando essas coisas que eu não vi, mano. O que que tu tá falando, Foch? Eu tô colhendo minha cevada aqui, moda humilde, com a minha nova marca sem ferro. Caraca, né? O que? Eu fui e voltei e tô com 80% já, homem. Eu tô com 60? Ui, 60? Tá louco. Ui, nos cocos? Ah, não, Fabinho. Aí tu... Aí tu trala, né? Opa, é isso? Você não era essa coisa bem aí? Ô, qual é que caminha? Qual é que caminha um pouco? Deixa eu ir com um pouco a tua. Tá. Vou trocar. Olha, ó. Sistema troca-troca em ação, Pezada. Ai, que delícia. Sistema troca-troca do Faustão do 3zão, ó. Cevadona. Tranquilão. Olha lá. Eu vou correr do jeito certo, porque faz muita coisa em todas as contas, que essa máquina aqui tem que correr desse jeito aqui, né, galera? Por causa da cabine dela. Pera, eu nunca me toquei nisso. Como é que é? Uma tua visão, né, pai? É, a cidade você curta do outro lado, mas a visão melhor que tu tem é aqui, ó. Pior que é a mesma, cara. Eu nem me toquei. Eu só fui, tá ligado? Pai, ass... É sério, eu nem me toquei. Tu viu? É que a tua fica no meio. Aham, colhe na câmera interna pra você ver. Aqui tá, Zão. Cara, que legal a loninha presa com o barbante, né? Uhum. Que da hora, né? Ô, mas tu viu que da hora que tá o interior da minha, você colhe na câmera interna, a visão que tem na plataforma? Encheu, encheu, encheu. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Abre o canto. Encheu, Fosso. Deixa eu descarregar a tua aqui. Ui, tá indo rápido. Olha, já foi quase turmentado o campo. Mas já deu... Vai dar quatro máquinas já? Já? Tá dando bem. Olha lá quantos cintos já tem no reboco de cintos de descarregar o canto. Ah, já vai pagar a ração pras galinhas, né? Capaz que não, é que já vai ter bastante tempo pra elas. Eu acho que vamos estocar isso aqui só pra alimentar elas, né? Ou você acredita em vender um pouco. Vamos ver a quantidade que vai dar. No reboco que tá com 8400, você tá enchendo já, descarregando a visão. Caraca, 8000 litros já, né? 8000 litros. Tá produzindo bem, cara? Tá produzindo bem pra nós estar com essas máquinas véia. Joga mais fora do que corre? É verdade, ainda mais com o Fabinho colhendo. Já perde metade dos grãos. Daí a massa já queima grão aqui? Não, tá brincando, tá brincando. Pronto. Tô de creta ainda agora. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ô, Zé. Oi. Traz uma coisa aqui, é um trator aqui daí. E vamos finalizar o vídeo já que tu quer finalizar. Eu te trago, eu te levo. Opa, espera descarregar a minha aqui. Beleza, acho que já descarregou. Vamos embora. Vamos embora. Vamos dale com o Fordão do Faustão. Hashtag Fordão, pesado. Abriu o cano, já parou, Zé? Aham. Deixa eu chegar no drift aqui, ó. Tô aqui. Esse é... Opa! Eita, bebe! O que tu fez aí, homem? Atravessou a colheita. Olha, tá levando junto ainda. Ô, palhaço. Vai pra frente, vai pra frente. Caceta mesmo, homem. Que susto que eu levei agora. Enfim, pesada, iniciamos a colheita da cevada pra alimentar nossas galinhas pra essas bichinhas ficarem felizes da vida com o buchinho cheio e produzindo ovo pra nós. Depois que tiver bastante ovo nós vamos adquirir um veículo pra vender eles, né, Faustão? Né, seus loucos das ideias? E Faustão, o que? Vocês vão amar o veiculozinho que vai vir, galera. Vai ficar legal. Tu falou com os caras, né? Sim. Eu falei com os caras da Gromods eles vão estar liberando um beta pra nós aí. Vão estar mexendo ainda, né? Vão liberar um beta, especialmente pra nós poder usar aqui, né? Valeu, Gromods. Conforme eles vão mexendo aí arrumando eles vão liberando uma situação pra nós. E lembrando que é só exclusivo pra nós, né, cara? Em breve eles vão estar postando daí. Vão estar postando, então, pesada. Apoiem a Gromods. Pesquisa YouTube, pesquisa Facebook tudo que grupo a Gromods vai lá, pesada, apoia eles aí que eles estão apoiando a gente pra caceta. E Faustão, esse foi mais um episódio. Hoje então iniciando a colheita aqui da cevada. E a nós, Faustão, amanhã tamo de volta seus loucos da cabeça. Falou, Faustão. Oi. Pera aí, antes de não acabar desculpa interromper, mas vem aqui. Lá vem coisa, pesada. Quando o Faustão me chama pra mim esses cantinhos, é porque vai acontecer alguma coisa. Vinho, será que não era... A gente não conseguia não colheria mais rápido se fizesse assim, ó. Assim, ó. Mas é um palhaço, ele vai me pegar uma motossera. Aí, ó. Aí depois pegar assim, juntar ele aqui, pegar uma tauba meio seca e pá, pá. Eu vou até finalizar. Porque... Ah, não, Faustão. Tchau, pesada. Até amanhã. Até amanhã. 11 horas da manhã tamo de volta. Falou, pesada. Nós. Fui.